Seis ursinhos, uma videira, nossa! Parem! Não o ataquem! Vijaya! Finalmente! Por que você veio, meu irmão? O Rajah disse que cortará minha cabeça se não der a ele dez moedas de ouro até o nascer do sol amanhã. Pegue! Obrigado! Muito obrigado! É um prazer poder ajudá-lo. Leve esse bambu e faça dele uma flauta. Se algum dia precisar de minha ajuda, assopre-a três vezes e eu irei até você. Três vezes? Perfeito! Agora tenho que ir e encontrar o Rajah. Você jamais chegará a tempo, irmão. Suba no meu dorso e eu o levarei até lá. Aonde está Saia? Aonde está Saia? A nota ainda não voltou. Não chegou? Não chegou. Não chegou? Não chegou. Ah, ele chegou. Ele chegou! Lá lá baixo. Sua majestade? Você? Oh, grande Rajá, trouxe tudo o que o senhor me pediu. Eu sei quem lhe deu essas dez moedas de ouro, rapaz. Diga-me onde está. Diga-me onde está o antílope dourado. Fale! Não posso. Majestade, deixe-me cortar a cabeça de... Guarda-se, espada! Escuta, rapaz. Eu vou lhe dar apenas três minutos para me contar onde está o antílope dourado. Se não tiver me dito quando o último grão de areia cair do outro lado do vidro... Sua cabeça será cortada. E você vai morrer. O senhor é o Rajá, mas não sabe nada a respeito de lealdade e amizade. Farei de você, ministro. Ou pode ser meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, qualquer coisa que seu coração desejar. Apenas me diga. Não direi. Eu não direi. Diga antes que seja tarde demais. Jamais direi. Você não vai dizer... Nunca. Então corta a cabeça dele. Ah, espere! Espere! Espere um pouco! Espere! O rapaz tem uma flauta mágica. Sopre-a três vezes e o antílope vijai aparecerá! Ah, não! Não! Me devolva isso! Me devolva isso! Não! Me dê isso aqui. Hum... 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 Vejam! Você me chamou, pequeno irmão. Não! Fuja! Fuja! É uma armadilha! Eu não... Espere! Se você fugir, serei obrigado a cortar a cabeça do garoto. Não! O que você quer de mim? O ouro. Se você soltar o rapaz, eu lhe darei ouro. Solta logo, rapaz! Pijaias! Guardas! Guarda! Peguem-na! Peguem-na! Vá, meu irmão. Eu ficarei bem. Não deixarei você nunca. Ah! Afastem o garoto dela! Não! 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 Quanto ouro o senhor deseja agachar? Todo ouro possível. Mas e se ele for demais? Mas que imbecilidade. Não me faça a ver. Jamais conseguirá me dar ouro o suficiente. Como desejar. Mas lembre-se, se o senhor parar e disser que é o suficiente, todo o seu ouro se transformará em argila, como pedaço de um velho e inútil vaso. ouro, ouro, ouro. É ouro! Eu quero! É ouro! 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 Que é todo meu! Todo meu! Esse ouro! Nunca traga o suficiente. Ouro! Esse ouro é todo meu. Espere! Espere! Volte aqui! Eu quero mais ouro! Quero mais! Volte aqui! Eu quero mais! Volta, volta! Quero mais ouro! Mais ouro! Mais ouro! Mais ouro! Eu só vou pegar um tombeio! Que beleza! Eu quero mais! Eu quero mais! Que beleza! Não toque nisso! Não toque no meu ouro! Afaste-se do meu ouro! Ouro é todo meu! Ouro! Afaste-se daí! Ouro é todo meu! Guardas! Guardas! Afaste-se do meu ouro! Não toque nesse ouro! Esse ouro é todo meu! Saiu daí! Afaste-se do ouro! É tudo meu também! Afaste-se do ouro, seu macaco de piota! Meu, meu, meu! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Vijaya! Vamos fugir! Pare! Espere! Não pode ir embora! Não é o suficiente! Fique! Eu quero mais! Mais! Mais ouro! Mais ouro! Meu maravilhoso! Estupendo! Facilante ouro! Isso mesmo! Mais ouro! Que beleza! Mais e mais ouro! Mal posso respirar! Que beleza! Socorro! Chega! 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 Essa não! O meu ouro! Não, não! Meu ouro! Meu ouro está virando argila! Não! Não! É, seu velho idiota! Que se afogue nessa argila! Ah, eu vou encontrar outro rajá que não tenha medo de morrer por causa de tanto ouro! Não me abandonem! Voltem aqui! Venha, leal amigo! Vamos pra casa! Vamos, Vichai! Sabe, alguns podem servir a um tolo e abandoná-lo! Mas a verdadeira amizade sobrevive a todos os testes e vive eternamente! Como a minha e a sua!